Oi amigas, tudo bem com vocês? Estamos indo viajar. Ai, tô tão feliz, vai ser uma aventura, viu? Vocês já vão ver pra onde que a gente está indo. Dia 20, eu e o Tom comemoramos 6 anos que a gente se conhece, né? Porque eu já falei pra vocês, é aquela história, né? A gente se conheceu, no outro dia a gente já estava junto, no outro também já estava junto e pronto, entendeu? Então a gente comemora dia 20, tô dia 20 de novembro. E vamos começar a nossa comemoração hoje. Vou compartilhar tudo da viagem com vocês. Depois dessa viagem a gente vai fazer outra e depois mais outra, se Deus quiser, né? Se Deus permitir. Gente, já estamos a caminho. A gente vai dar uma paradinha daqui a pouco pra comer, porque a gente acabou se atrasando com tudo. Eu, na verdade, né? Me atrasando com tudo e a gente já tá com fome. Então antes de pegar a estrada, a gente vai comer alguma coisinha. Olha só o que a gente parou pra comer. A gente ia comer coxinha e Coca-Cola, mas, ah, resolvemos pedir aqui uma marmita. Tá com uma cara muito boa. Foi 12 reais essa marmitona de comida. Bastante salada e agora eu e o Tom vamos dividir e vamos comer no carro, entendeu? Porque farofeiro faz assim e não passa fome e nem vontade. Vamos lá, vamos lá. A gente vai comer no carro. Pode descer, mãe? Pode? Mas pode descer? Não, não pode. Tem que esperar aqui a mamãe. A gente chegou aqui no Saco da Ribeira. Fica aqui em Ubatuba. Pra gente pegar uma embarcação que é tipo um táxi pra levar a gente pro veleiro. É isso mesmo, amigas. Vamos ficar três dias em um veleiro. Vai ser a nossa casinha pelos próximos três dias. E eu estou com dor de barriga, de medo, porque o tempo tá muito feio, tá muito estranho. Olha, e eu tô com medo da chuva no barco. Ai, eu tô até com dor de barriga já. Queria tanto que tivesse um solzão, um dia bem bonito, mas estou achando que teremos três dias de chuva. Né, Mariana? Eu tô ficando fofinho. Tá ficando com frio. Ó, a gente já descarregou todas as nossas coisas ali, ó. Poucas coisas, né? Nossa, minha mão tá numa direção. Ali, ó. Tá tudo ali já. Tá tudo ali já. Tá tudo ali já. Chegamos ao nosso destino, amigas. Esse aqui será o nosso lar, será a nossa casinha pelos próximos três dias. Isso se o tempo ajudar, né, amigas? Porque olha como que tá esse tempo. Tá muito chuvoso. Se começar a piorar muito, daí a gente não vai ficar três dias, porque a gente queria ficar três dias aqui. E é um veleiro. Um veleiro bem bonito, grande. Eu vou mostrar por dentro pra vocês. É muito legal, amigas. É como uma casa flutuante. Tem tudo aqui. Cozinha, geladeira, banheiro, cama, tem tudo. Eu vou mostrar já pra vocês. Até uma churrasqueira. Quer ver? Eu vou virar a câmera, aí eu vou mostrar direitinho. Olha só, tem até uma churrasqueira. E essa é a vista. Eu não sei que horas são agora. Amor, que horas são agora? Não tá com o relógio? Olha só, que vista linda. Imagina um céu estrelado aqui. Tem essa mesinha aqui fora. Olha, tipo, é só gostoso fazer as refeições aqui fora. Esse veleiro aqui é o veleiro Vó Munique. Depois eu vou deixar o contato pra vocês, tá? Na legenda, direitinho. Aí entrando aqui, a gente já entra na cozinha. Eu acabei de passar um café. Aqui tem uma pia, já tá a mamadeira da Mariana aqui. Aí eu passei um cafezinho. Aqui é a geladeira. Tem um fogãozinho aqui com o forno funcionando. Tudo direitinho. O dono aqui do veleiro, ele é muito caprichoso. Muito limpinho. Quando a gente chegou, o barco estava impecável. Tudo limpinho. Ele tem aqui, ó, alguns itens. Tem panela. Tem pó de café. Eu acabei trazendo, né? Tem umas louças. Ele é bem organizado e bem limpinho aqui, ó. Aí aqui tem as nossas coisas. Trouxe umas bebidas. Aqui os mantimentos que eu trouxe, ó. Eu separei tudo em potinho. Tudo direitinho. Eu trouxe coisa assim mais prática. Eu já mostrei a geladeira? Acho que eu já mostrei, né? A geladeira. Tem minha bíblia. Eu trouxe aqui algumas frutas. As garrafas de água. Ah, mostrei aqui, né? A geladeira. Aqui. Eu fiz uma mesinha de café. Ah, esse aqui é o Tom. Vocês já conhecem, né? Fazer igual a gente faz em todos os vídeos, amigas. Vocês assistindo os vídeos, vocês vão ver. Olha aqui. Dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho, amor. Aqui eu já coloquei o travesseiro aqui. Aí eu fiz aqui uma mesinha pra gente tomar café. E esse... Ah, a Mariana já tá deitada aqui. Essa mesa, abaixa ela. Tem uma chave ali. E aí vira uma cama aqui, sabe? E desses vidrinhos aqui, ó. Dá pra ver o mar lá fora. Agora não vai dar pra ver nada, né? Que já tá escurecendo. Olha o capricho que ele deixou aqui o banheirinho. Olha só. Tem até os produtos aqui. Gente, esse balanço do mar dá um sono. Mas dá um sono. Aí aqui é o banheiro, ó. Tem como tomar um banho direitinho. Essa tampinha aqui, ó. Fecha. Ele deixou tudo limpinho. Peraí que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ah, tá preso aqui a tampinha. Ó, ela fica fechadinha assim, ó. Banheiro limpinho, cheiroso. Tudo organizadinho. E aqui é tipo como se fosse um quarto, né? Dá pra acomodar seis pessoas nesse barco. Ele tava falando pra gente, ó. Já colocamos nossas malas, nossas coisas aqui. E essa que será a nossa casinha. Pelos próximos dias aí. Vamos ficar aqui. Esperamos. Vamos dormir aqui. Ai, tô com medo. Tô com um pouquinho de medo na hora de dormir. Olha, que aluga também pra um dia inteiro, pra dez pessoas. Ah, tá vendo o que o Tom falou? O dia inteiro. Pode alugar o dia inteiro pra dez pessoas. Aí sai, faz passeio. O roteiro deles é incrível. Eles têm um roteiro muito bom. Virar a câmera pra falar com vocês, né? O roteiro deles é incrível. É só ilha top. Só lugar top que eles levam. Então quem quiser pode alugar pra ficar o dia inteiro. E pode alugar pra dormir também. Igual a gente vai ficar dormindo aqui. Olha só como é aqui de noite. É uma calmaria. Eu tava falando no direct pras meninas que aqui a dificuldade não é dormir não, amigas. É ficar acordada mesmo. Porque isso aqui, ó. O balanço do mar dá um soninho. É uma calma. Tá uma chuvinha bem fininha. Não tem estrela no céu. Agora eu preparei aqui uma mesinha pra gente, ó. Que a gente vai comer umas delícias aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Quase caí! Tem um legalzinho aqui, ó. Olha isso, amigas. É uma platter. Platter. Acho que eu falei certo. Acho que eu falei chique. É da Afeto na Mesa por Daniela Rios. O trabalho da Dani é surreal de lindo. É muito capricho. Eu já conheci o trabalho dela. E nesse momento especial pra gente, né, amigas? Que eu aguento meu estresse diário. Com seis anos. Né, querido? Claro, né? Você também. Você também. E aí a Dani tá com a gente nesse momento especial. E aqui tem queijo brie. Essa pasta que ela faz. Pasta feto. Acho que é assim mesmo. O nominho. Isso aqui. Perfeito demais. A baguetinha. Olha isso. Que coisa linda. A primeira vez na vida que eu comi esse negócio aqui, ó. Esse trem aqui. Foi com uma tábua da Dani já. Aqui tem outro queijo, amor. Aqui é gorgonzola. Aqui, ó. Queijo. Tem salame. Esse aqui acho que é presunto parma. Fala. Olha só. Que belezinha. É muito capricho. E pra acompanhar temos um vinho. É chique, tá, amigas? O meu vinho. Não repara. Eu não sei se vocês vão encontrar com muita facilidade aqui no Brasil, tá? Se vocês não acharem, sinto muito. Porque é um vinho diferenciado, né? Eu acho que vocês nem conhecem, mas é o Farone Lopes. Vou deixar a indicação aí pra vocês. Caso um dia vocês viajem pra fora. Vocês podem comprar lá fora. Amigas, é que a gente não tem frescura não, tá? É o vinho que a gente gosta, que a gente conhece. Não somos especialistas em vinho, tá? E o Tom me conquistou com esse vinho, né, amor? O Tom me conquistou com esse vinho. E o Tom me conquistou com esse vinho. Você também. É, você também. E agora a gente vai comer essa delícia aqui. Isso é queijo. Salame. Salame. É salame. Eu não sabia, né, amor? Aqui é uma poção. Pra quem você tá gravando, Mariana? Isso. Mariana, pra quem que você tá gravando? Amigas. Ah, entendi. Você tá mostrando pra elas? Oi, amigas. Tem essa coisinha. Tem essa coleca. Ah, tem um negocinho aí. Ah, tem um negocinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Esse jogo americano É da Mesa Amor e Plenitude Ele é dupla face, olha que lindo Eu amo o trabalho da minha amiga E aí eu trouxe ele Com a gente nessa viagem Olha como ficou linda a mesinha Olha Dona Mariana já acordou Né Mariana? E olha amigas como tá esse dia Tá um dia tão gostoso Tá bem fresquinho Pra não dizer frio né Não tô com frio não, tá fresquinho, tá gostoso E acho que hoje A gente sai daqui e vai fazer um passeio E como que funciona pra alugar Esse veleiro amigas Tem duas opções Pode alugar pra fazer passeio Durante o dia Aí você fica aqui o dia inteiro Pode ficar até 10 pessoas E aí faz passeio Pra as ilhas Pode fazer o roteiro que vocês quiserem Ou o roteiro de escolha Do pessoal aqui E depois tem a opção Compernoite Que daí pode dormir aqui no veleiro Pode ficar até 6 pessoas Aí no primeiro dia Ele falou que gosta de deixar ancorado aqui No saco da Ribeira Pra sair do barco Fazer as coisas Dá pra nadar em volta do barco É muito legal E tem tudo aqui no veleiro Amigas É uma casa flutuante Então eu tô esperando o capitão Porque daí a gente vai fazer o passeio de barco Vai lá na praia do Flamengo Pode fazer churrasco A gente trouxe as coisas pra fazer churrasco É muito gostoso É uma experiência incrível Totalmente diferente Assim, ficar numa pousada Ficar num lugar que tem mar Não, é muito diferente É muito gostoso E não precisa ter nenhuma habilitação especial Pra poder alugar o veleiro Tá, amigas? A gente pega a embarcação Aqui no saco da Ribeira Tem tipo um táxi lá Que traz todas as nossas malas As nossas coisas Pra onde tá ancorado o veleiro E aí tem um capitão É ele que faz os passeios com a gente Mas ele ficou aqui ontem Ele mostrou tudo do veleiro pra gente Explicou tudo bonitinho Como que funcionava E depois ele foi embora Aí a gente ficou sozinho aqui Amigas Me deu uma dor de barriga Na verdade A hora que eu cheguei Eu já Ai meu Deus Eu não tava com medo Mas quando cheguei Aí tava um tempo meio chuvoso Falei Meu Deus Se der uma tempestade No meio da noite Ai meu Deus Titanic Mas aí depois Eu fui acalmando Sabe Deu um pânicozinho Mas aí depois Eu fui acalmando E a gente acostuma Com o balanço Do barco Vai ficando tudo tranquilo Depois Então não precisa ter Nenhuma habilitação O nosso almoço Hoje No veleiro Tá chique Amigas Nossa Culinária Francesa A gente não quis fazer almoço Porque a gente tava pensando Em fazer churrasco Mas aí o capitão Não veio ainda Pra gente ir pra praia Pra outra praia Então Comer alguma coisa Mais levinha Depois de noite Eu faço alguma coisa Pra gente Jantar Começando a chover de novo Uma chuva Mas tá um dia bem gostoso Nosso capitão chegando Pra levar a gente Pra passear O capitão auxiliar Ah meu Deus do céu Você já tá muito experiente Pois é Não é segunda vez Aguentando a gente Se você quiser Você ainda come uma comida De rico com a gente Quer um pão com ovo Olha só É uma culinária Requintada demais Não sei se você Estaria acostumado Com isso Entendeu? Você quer um pão com ovo? Não Tô bem Quer não? Você quer Eu posso que É ovo? Nada Obrigado Deixa ele subir aí Mariana Também gosto Ele abre sozinho Ele abre sozinho É subendo É subendo São noites Ficaram ancorados aqui O certo é apoitados A gente tá numa coisa Ah tá Então tá ali pescando Um tubarão Agora Vai pegar no dente Vamos pegar peixe Sabão Ele pega peixe Vai pegar um peixe? Tá vendo? Ele tá azul boiando Tá vendo, amor? Azul? É, eu tava ali boiando Perto da boia Achou? Ele é meio cego Acho que ele não tá vendo Não Um negocinho azul Isso Perto da boia aí Um negocinho aí Eu gosto Pode jogar o corpo aqui em cima? Pode, mas tem que pegar o carro Tá longe? Tá longe aí Vai cair aí, hein Ó, tá esperto, hein? Tchau Se inscreva no canal. 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 E aí eles deixam um bote para a gente. E a gente pode vir para a praia e voltar quantas vezes a gente quiser. Olha o bote ali. Ah, um bote aí. Tá bom, tá bom, amor. Olha aqui para a mamãe, então. Olha o bote aí. Olha o bote aí. Pai! 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 Jantar pronto Olha só o arroz Ficou soltinho Saladinha Lasanha Fiz uma mesinha fosta Mostra eu Mostro Dona Mariana Ela tá assistindo Minhas Você tá assistindo? Eu assisti Tudo pipão E refrigerante Na taça né amigas Porque eu sou dessas Vamos tomar um refri A gente já bebeu um vinhozinho ontem Já tá bom, hoje vai ser refrigerante Então bora jantar Porque tô com fome Bom dia Bom dia Tomar café da manhã Com essa vista É um privilégio tão grande Meu Deus do céu Choveu bastante Durante a noite Mas agora o tempo O tempo tá calmo Não tá sol Mas tá tranquilo A gente tá ainda na praia do Flamengo Estamos aportando Estamos aportados aqui Temos vizinhos E um barquinho só pra gente Tá chegando ao fim A nossa aventura Não sei se vamos embora hoje Ou se vamos amanhã Estamos decidindo ainda Tchau 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 Estamos navegando, amigas Mesmo com chuva A paisagem é linda demais Como é gostoso Ficar no mar É muito bom Olha só A gente ia conhecer uma praia agora Mas o tempo não tá ajudando muito Então acho que não iremos Porque não vai dar pra aproveitar muito Vamos deixar para uma próxima Porque eu já estava aqui com o capitão Vamos voltar Chega um dia de sol lindo Mas olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês É da hora Mesmo que esteja com chuva É gostoso É uma experiência assim Inesquecível Ter o barco como uma casa É sensacional Poderia morar aqui? Poderia Eu vou comprar seu barco Quando eu ficar blogueira milionária Acho que vai demorar um tempinho Esse veleiro aqui Quantos anos você falou que vem? Esse veleiro é de 1976 1976, amigas É um clássico É um clássico, exato Bem vivido aí Tem uma história bem bacana O que aconteceu com ele Quando chegou na França Só que assim O navegador que veio Quis conhecer Manaus Entrou lá Conhecer o rio Amazonas Na época da cheia Durante essa navegação dele Fui surpreendido com a época que a Maraé baixou O barco ficou encalhado em Manaus por um tempo Ele viu que ia levar mais de seis meses Até que viesse a barca da cheia Ele largou o barco lá Vejou uma louça Muito barato Deixou o barco? Largou o barco encalhado lá Ele é um sobrevivente É um sobrevivente E vocês participam de competições com ele, né? A gente faz regata Temos bastante troféis ali Olha que legal, amiga O veleiro Mangunica Ele é um barco que já leva a gente por dia Olha, de verdade, gente É um clássico esse veleiro Ele é muito bonito Ele é perfeito por dentro Nossa casinha, amigas Foi a nossa casinha por esses dias A ideia era ficar um pouquinho mais Mas voltaremos Então vamos viver duas experiências Olha como Deus é bom Na vida, minhas amigas A gente tem que buscar olhar O lado bom das coisas Porque se a gente ficar focado em um problema Teremos dois problemas, entendeu? A gente vai ficar de mau humor E pensando no problema Então olha só como Deus é bom Vamos viver a experiência em um veleiro De um tempo mais chuvoso Porque foi uma delícia pra dormir Tá? Isso foi mesmo E depois vamos viver a experiência Num veleiro com o sol pleno Em nome de Jesus Amém, entendeu? Então Deus é bom Ele preparou duas experiências para nós Não vamos reclamar Entendeu? E aí na próxima vez Vou trazer vocês comigo novamente Sem dúvida, né? Eu tô achando que eu vou convidar o senhor E a sua esposa Pra gente velejar junto Vai lá na torre de sábio Tem mais de família Será que ela vai gostar? Ah, eu só tô gostando lá A gente sabe Ai, eu gostei Difícil de vir, não é? Será que ela vai ficar com vergonha? Vamos fazer um almoção Aqui nesse veleno churrascão Eu trouxe feijoada latada Isso é o entendido? É mesmo? Trouxe Eu tava empolgada mesmo Sim, mas não Agora eu vou guardar Minha feijoada pra próxima Deixa aí meu armário Senão na hora que vem A gente faz a feijoada É isso aí Boa ideia Gostei E olha só, gente É lindo demais isso daqui, viu? Olha isso É bem diferente o balanço desse Do veleiro do que é o da lancha É totalmente diferente É diferente E aí quando eu coloco a vela O balanço É um balanço único É só o balanço de crua Já não tem mais esse balanço Olha que legal É só o balanço vertical O parque fica dernado pra um lado Quando tem onde ele vai fazer o balanço Mas ele não volta Porque a vela se muda E é assim que funciona Ai, adorei O Tom chamou pelo rádio O barco é ao mar Que chama, se eu não me engano E aí ele veio aqui buscar o Tom Pra ir buscar o carro Deixar estacionado Pra gente poder descarregar toda a bagagem Olha só Pouca coisa, né amigas? Teve amiga que comentou no post Que era pouca mala Pouca nada E aí O que você queria falar? Minha bonequinha tá dentro Sua bonequinha? Eu Eu não quero ser minha bonequinha Não, né? E aí Vamos dizer até a próxima Pra esse veleiro A ideia da gente tá se protegendo do sol Não, né? Não, né? Legenda Adriana Zanotto